Música Um não tem nada para ver com o outro. O diploma de universidade depende do grau da pessoa, se vai poder entrar. Então eles podem ir na universidade. O problema é que quando a pessoa está ilegal, ele não recebe o benefício do pagamento menos. Agora, esse pagamento que é mais baixo, se você está legal, é só para a escola pública. Não é para as escolas particulares, porque as escolas particulares não importam para eles. Se você é de aquele estado desse, todo mundo paga, ok? Mas se você quer ir para Rutgers, uma escola aqui, se você está legal, você paga, vamos falar, 300 dólares. Se você está ilegal, eles deixam você entrar, mas você paga 900 dólares. Essa é a diferença, três vezes mais. A minha pergunta é a seguinte, ele foi aprovado no DREAM Act, ele está presto a pegar o diploma, ele tem condições de pegar o diploma da universidade? Claro, ele vai estar legal aqui. O minuto que ele registra no DREAM Act, e poucos meses depois, ele vai ter um documento que fala que ele está legal aqui. E em sua Algeria? Música 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 Legenda Adriana Zanotto